Cultura que deve ser valorizada. Passando aqui eu vejo uma banca cheia de ervas, verduras, legumes e principalmente panques. Estou aqui com o Carlos, estou aqui com o Carlos, aqui no bairro de Bom Jardim. Olha só que massa a feira dele. Ele tem tudo aqui, tudo cultivo próprio e algo maravilhoso, né Carlos? Isso. Você está sempre aqui? Sempre aqui, sábado e domingo a gente está sempre aqui. E com verdura e legumes fresquinhos? Verdura e legumes fresquinhos, fresquinhos, fresquinhos. Ah, que bom, Carlos, é isso aí. E parabéns, porque é uma influência para nós sabermos que nós podemos plantar, cultivar dentro de casa. E claro, sempre tem também uma banca, né, que vendendo coisas maravilhosas e também legumes e verduras, ervas. Tudo fresquinha, né, cultivado com o maior amor, não é não, Carlos? Com certeza, com certeza. Devemos cada vez mais valorizar esses pequenos agricultores, mas que plantam tudo. Tem tudo para uma cozinha, uma culinária perfeita, principalmente se tratando de punks. Olha só como que estão as beterrabas. Lindas, lindas, linda, linda. Agrião, brócolis, muita coisa legal. E é isso. Nos Filhos do Chef, nós valorizamos e inspiramos cada vez mais de podermos cultivar o nosso próprio alimento. E é claro, valorizar tudo o que a terra pode nos oferecer. E Deus está no negócio, porque Deus nos deu toda a habilidade e a capacidade para que possamos plantar e cultivar o que Ele tem nos dado em nome de Jesus.